Tá lindo demais isso aqui hoje, hein? Vamos cantar? Visualizei, mas não vou responder Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Alô, barreiras! O meu coração não pertence a... Já chega pertinho, joga a mãozinha pro céu Da minha vida você não... Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E mais se o... Eu não vou me ajudar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atende Diga aí, diga aí, diga aí Mas se o seu telefone voltar Lá pras três, às quatro da manhã Eu não vou me ajudar Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Boa noite, senhoras e senhores Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão É só ir atrás, tudo bem? Meu lado direito, meu lado esquerdo Vem, vem! Da minha vida você não merece Sina baixinho aí, sina baixinho! Mas se o seu telefone tocar Abra, 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 abra Eu não voltei atrás Eu já bebi Faça o que sempre fez E mas se o seu telefone tocar Lá pras três, às quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Ei, ei, ei Ei, ei walareia Ei, 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 ei E aí, ei, ei, ei Da minha vida Púltima A vida é feita de escolhas e você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano, mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu, alô barreiras, joga a mãozinha pro céu Assim ó, pro lado, pro outro, vai E eu não tô dizendo, tchau só você Eu não tô dizendo, tchau só você Eu tô querendo amar alguém Joga a mão pro céu e faz um lê 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 Faz um lê lê lê, vai Lê 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 A vida é feita de escolhas e gols Se escolheu se aventura Criando em mim uma ferida Que nem mesmo em tempo é capaz de curar Errar uma vez é humano Mas duas ou três pra mim é exagero Você conseguiu transformar o meu sonho de amor Música nova do Safadão, vem comigo bem Eu não tô dizendo tchau Eu tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu Eu não tô dizendo tchau Tô querendo amar alguém Música Não precisava ser vitente para enxergar Que suas atitudes iam me fazer chorar E não foi falta de aviso Pois te avisei que quem muito apronta Um dia perde a vez A orgulhosa agora tá carente Que tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Suas mentiras me fez enxergar Que na verdade não valeu a pena Amar alguém que não sabia amar Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Pode chorar Não precisava ser vitente para enxergar Que suas atitudes iam me fazer chorar E não foi falta de aviso Pois te avisei Que quem muito apronta um dia perde a vez A orgulhosa agora tá carente Que tá chorando aqui na minha frente Mas o final da história eu já sei Se eu te perdoar você faz outra vez O seu desprezo me deixou mais forte Suas mentiras me fez enxergar Que na verdade não valeu a pena Amar alguém que não sabia amar Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar E você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Mais o L Mais o C Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Você perdeu Você perdeu Me teve nas mãos e me deixou voar Se arrependeu Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Criado Pode chorar Pode chorar Pode chorar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerada, aliança chegou Igreja lotada O padre perguntou O que é que o padre fala? Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora ou cale-se praça Eu olhei pra trás! E meus amigos chorando Meus amores antigos Com o peito até me olhando Barreiras! Com toda força, com toda energia Joga a mão pra cima! Sonhei! Sonhei! Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa! Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa! Canta aí, canta aí! Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa essa peste Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa! Vida de casada é boa essa duvida é boa essa duvida e acordei no desespero Vida de casada é boa essa duvida e acordei no desespero Vida de casada é boa essa duvida e acordei no desespero Vida de casada é boa essa duvida e acordei no desespero Vida de casada é boa essa duvida e acordei no desespero Em nome de escola, a melhor cerveja do Brasil Coifio Adonto Beijo grande, moçada A rocha A rocha Até hoje eu quero aprender A rocha da Bahia Tem que pegar o molejo da Bahia Mas deixa apagadinho agora Deixa esse momento apagado Porque costumo dizer que no escurinho Fica mais gostoso E não é só no escurinho não, hein É com ar condicionado no 15 também Agora eu vou fazer o seguinte Eu queria que todos levantassem as mãos As únicas pessoas que estão liberadas É a que tá com a sua mulher agora Meu amigo, se você tiver com a sua mulher aqui Você tá liberada Não levantar a mão agora Você dá um abraço nela Dá um cheiro bem gostoso E canta pra ela, ok? E quem tá solteiro aqui Quem não tá com mulher Quem não tá com seu macho hoje Mãozinha pra cima Isso E quem tá acompanhado hoje Dá beijinho, dá abraço E canta no ouvidinho dela assim, ó Assim, ó E já pensou A TV O que é que cê tá esperando? Diga aí, diga aí E já pensou O acondicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto Cê tá esperando Um dia sem você Não desliga a luz do seu celular, não Não desliga, não Deixa ligadinho Vou querer o palco apagadinho também Agora eu queria ouvir você Escritar nessa música inteirinha Do começo até o refrão Não me deixa sozinho, não, Barreiras Como é que é? O que eu não te dei? Acumulando, acumulando, eu já me sei O que eu não te dei? E já pensou O que eu não te dei? Acumulando, acumulando eu já me sei O que eu não te dei? O que eu não te dei? O que é que cê tá esperando? O que é que cê tá esperando? Coisa linda, coisa linda, coisa linda E já pensou O que eu não te dei? O que é que cê tá esperando? Obrigado, barreiras! Obrigado, Bahia! Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo Vem comigo, vem, vem! O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos, todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando já vem cedo Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou A TV no volume mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado no 15 é a gente suando A TV no volume mais alto é a gente se amando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Se for pra chupar tem que chupar até o bagaço Laranjinha É mais um, hein, Messi? Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te passo de laranjinha em chupo você todinha e você gostou E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais E tá ficando complicado demais Eu te passo de laranjinha em chupo você todinha e você gostou Eu te passo de laranjinha em chupo você todinha e você gostou Eu te passo de laranjinha em chupo você todinha e você gostou Eu te passo de laranjinha em chupo você todinha e você gostou Eles bebem no cachaça, pois é meu amigo Não deu certo não Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu Um, dois, três Meu amigo, voltei pra lá Bora beber que eu tô solteiro de novo Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, tava ficando louco Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando Joga a mão pro céu, levanta a mão e diz o quê? Vai, safadão! Diz! Vai, safadão! Diz! Vai, safadão! Vai, safadão! Eu comecei Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar, mas o quê? Mas só que deu errado Eu nem senti com o meu Pra que eu não sirenei, meus amigos, tava lá Eu tô amando sorvete e eles bebem de cachaça E pois é meu amigo Não deu certo não Transamérica Barreiras, um beijo grande pra vocês Obrigado pelo carinho Vamos lá! Oh, meus amigos, voltei E meus amigos, voltei Eu tava ficando louco Para beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Para beber que eu tô solteiro de novo Eu bebi, se duvidar eu vou encher a cara de novo Ó, 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 fala aqui com a minha mão, ó Vai! Eu, se duvidar eu vou encher a cara de novo Eu tô achando que bebo foi pouco Não vem não, não vem não Eu curti, se duvidar eu vou encher a cara de novo Só pra você não parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô o quê? Eu tô numa relação E não em uma prisão Porque eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação Vamos fazer o seguinte Lado esquerdo, lado direito A galera aí atrás Homens e mulheres Mão pra cima, aí! Vai! Fala que parei a mão Fala que parei a mão Que hoje eu tô sempre assim Tá bonito demais isso aqui Mão cê pra cima, cê vai, vai! Fala que parei a mão Fala que parei a mão Que hoje eu tô sempre assim E não quero Que a mão pra mim Eu curti, se duvidar eu vou encher a cara de novo Eu tô achando que bebo foi pouco Então não vem a minha mala Eu curti, se duvidar eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Mais uma vez, barreiras Alô, Bahia Joga a mão pro céu Vai! Vai! Fala que parei a mão Fala que parei a mão Que hoje eu vou Sem paciência E não quero Disculpa Olha que fala Que parei a mão Fala que parei a mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero Disculpa Ei! Cadê o gritinho das mulheres solteiras? Vem! E decreto liberador pra Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora aguenta Ela E as amigas dela Coitado do cara Coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela Bebendo ela Descendo ela Fazendo o que não tem E tá lembrando que já teve ex Tá nele ligando Já passou a vez Reza! Reza pra não se arrer Joga a mão pra cima Soltou! 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 Quem não devia soltar E o problema é se ela gostar Porque ninguém vai conseguir Bota a mão no joelhinho Arrocha! Vai! Vai! Na batida do paredão Bota a mão no chão 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 Joga a mão no chão Bota a mão no chão Não vou filmar isso aqui agora Vai! Soltou! Soltou! Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Porque ninguém vai conseguir Se quando lá comecei Vai! Na batida, bebeu do seu bumbum Na batida do baredão Na batida do baredão Aí pra ficar mais bonito ainda, barreiras Joga a mão pra cima mais uma vez Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu Joga a mão pro céu e faz assim, vai, vai, safadão Quem gostou dá um gritinho Essa tá na novela Força do Querer Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou vindo de bem complicado Esse lance de amar por enquanto não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Em uma balada no fim de semana Depois do show do safadão em barreiras A gente se entrega e acaba na cama É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito animal ferido com medo Por isso que a gente quer me beber Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez E não quero outra pessoa Quem tá comigo aí, ó Quem tá apaixonado hoje? Apaixonado de bem com a vida De bem com a vida Por enquanto Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do couro Porque o tempo é quem vai dizer nosso futuro Porque o tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro A gente se encontra pra depois Ainda não posso ser teu por inteiro Vamos ficar quieto em cima do couro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com o meu Deus Tá animal ferido com medo E por isso que a gente quer me beber Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez E não quero outra pessoa pra fazer o que eu não me fez Entenda, entenda, entenda A gente se encontra pra depois Ainda não posso ser teu por inteiro Vamos ficar quieto em cima do couro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois Ainda não posso ser teu por inteiro Vamos ficar quieto em cima do couro O tempo é quem vai dizer nosso Se vai ser pra sempre Não tô a vindo de relacionamento sério Porque já estou vindo de um bem complicado Esse lance de amar completou O meu coração aí está tão machucado Você acredita? Alô, barreira Joga a mãozinha pro céu Joga a mãozinha pro céu Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vai Essa novinha Essa novinha é terrorista E olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva Joga a mão pra cima e vem Olha explosiva Quando ela bate para a bomba do chão Quando ela mexe para a bomba do chão Quando ela joga com a bomba do chão Quando ela sarra, eu vou arrasado Chão, chão, tá uma sarradinha, safadão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Pega e tá rindo, meu pretinho Chão, 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 chão Essa não vinha, é terrorista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa não vinha, é terrorista E olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosivo, mas não mexe com ela Pega oito explosivo, quem tá comigo, olha Olha a explosiva Meninas, desceu, vai, chão Quando ela mexe, meninas Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela... devagarinho agora, devagarinho Chão, 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 chão Enquanto... Nossa, rasgou Chão! Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão E manda ela... vai, meu pretinho, vai! Chão, 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 chão Lá explôs Lá explôs Tem um estado... Tem um estado no nosso país que é o lugar onde as coreografias começam Aí depois se espalham pro resto do país inteiro E esse estado é o estado da Bahia Essa música é do meu amigo Thierry Tá no nosso DVD De Miami E a coreografia começou na Bahia, lógico, né? Então, pra quem não sabe ainda, vamos aprender Começa com as duas mãos pra cima levantadas agora As duas mãos levantadas, isso Tô solteiro Tô solteiro Tô casado Namorando Namorando Tô solteiro Mais rápido Eu tô casado, namorando, sim Tô casado, namorando Segunda parte Se pergunta por mim não me viu Tenho três estados, sim Eu tô casado, namorando, sim Tô casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim não me viu Tudo ensaiado Tá tudo preparado Quero ver todo mundo com a mãozinha Joga o bracinho pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Um, dois Um, dois Eu tô casado, namorando Se pergunta por mim não me viu Eu tô casado, namorando, solteiro Tô casado, namorando, solteiro Se pergunta Alô, barreiras Tira o pé do chão, vai Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé do chão, vai Tira Tira o pé do chão, vai Tira o pé do chão, vai Tira o pé do chão, vai Essa casada Falou que tô na casa da mãe E ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Joga a mãozinha pra cima, vai Joga a mãozinha pra cima, vem Um, dois, eu tô Tô casada, mora do seu peito Tô casada, mora do seu peito Se pergunta por mim, não me viu? Um, dois Coloco a aliança no bolso E desligo meu celular Falou que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Coloco a aliança no bolso Não liga aqui pra não me incomodar Eu tô casada, mora do seu peito Eu tô casada, mora do seu peito Se pergunta por mim, não me viu? Obrigado, mansada, obrigado, mansada, lindo demais Titícia Estecado no lobo Fala que fala pro papai que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai que você quer É amor, vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô todinho pra te ver Fala pro papai, fala! Olha aqui, fala pro papai É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai que você quer É amor, vou te dar só o amor Estecardinho do lobo Cheguei em casa, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Quem comanda é você Eu tô solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô todinho pra te ver Fala pro papai, fala! Fala, fala, fala pro papai que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai que você quer Fala pro papai que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai que você quer Música Cadê o grito das damas? E o grito dos vagabundos? Cadê o gritinho das damas? E o grito dos cachaceiros? Tem vagabundo, tem cachaceiro E agora levanta a mão os homens fiéis Eu sabia que aqui tinha homem direito, rapaz Olha, meu amigo, se a sua namorada, se a sua mulher estiver rindo pra você agora Porque quando o cara levanta a mão assim, eu sou fiel A mulher olha e faz, hum, eu sei, misera Talvez você nunca tenha dito isso pra sua esposa Dez anos de casado, vinte anos, dois anos, um ano só Pra você mostrar sua fidelidade perante a todos que aqui estão Olha pra tua esposa agora, pra tua namorada e diz assim Meu amor, eu nunca vou te trair Fala pra ela que ela quer ouvir Mesmo sem ela acreditar, no fundo, no fundo, mas ela gosta de ouvir isso Você falou, meu amigo, você falou Diga, diga pra ela de novo, diga Meu amor, meu amor, eu nunca vou te trair E a gente brinca e separa A gente separa e volta Eu levo dar pra cá Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Mais o que, barreira? Mais o que? Mais o que? E você não me conheceu Lá me conheceu, cachorro E se apaixonou por me assim Mas eu não vivo sem você E você não vive sem eu Lá me conheceu Eu a pronto, ela perdoa Eu a pronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama Eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegar todo mundo Nessa história, ela é a dama A dama e o vagabundo, senhoras e senhores Quem tá comigo, aê Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão, todo mundo Todo mundo Olha aqui, a gente brinca Eu levo tapa na cara Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Cheio de cheira, né? Ribeira Mas, mas eu não vivo E você não me conheceu Lá me conheceu, cachorro E se apaixonou por me assim Mas eu não vivo sem você E você não me conheceu Lá me conheceu, cachorro E se apaixonou por me assim E eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama Mas eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando Lá me conheceu, cachorro Joga a mãozinha pro céu Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Agora faz assim, 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 ó Mano aqui, a gente brinca e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Sempre rola uma DR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Cheio de cheira, né? Ribeira Mas eu não vivo sem você E você não me conheceu Lá me conheceu, cachorro E se apaixonou por me assim Mas eu não vivo sem você E você não me conheceu Lá me conheceu, cachorro E se apaixonou por me assim Eu a pronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama E eu a pronto, ela perdoa Joga a mãozinha pro céu Pro lado, pro outro Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vai, vai Quem gostou da Gritinha aí? Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT O que vai acontecer Ou foi pro baile muito louca A vinte sem voa Ela só tem dezoito aninhos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Ela só tem Joga a mãozinha pro céu Vai, joga a mãozinha pro céu E o que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Misturou tequila, whisky, vodka, bebe Foi pra valer Ela só tem dezoito aninhos O que vai acontecer? Misturou tequila e vodka, bebe Ela só tem dezoito anos O que vai acontecer, moçada? E o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Vai dar pra quê? Vai dar PT, vai dar 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 Vou fora minha banda Foi pro baile muito louca A vinte sem bom Ela só tem dezoito anos O que vai acontecer? Foi pro baile muito louca A vinte sem bom Ela só tem dezoito anos O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT É na pegada do Rafinha Ai, 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 ai Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpe a visita Eu só vim te falar Eu tô afim de você Se não quiser Ah, você vai ter que ficar Agora vai Eu vim acabar com essa sua Veidinha de barba Mário, pai, MP, produções E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai! Vai namorar comigo sim E com nós dois também Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo Ó, nós dois também Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu É seu Vai namorar comigo sim Você tá forrozinho Bom pra gastar a garradinha Olha Dizem que eu vim acabar com essa sua Veidinha de barba E dá outro gosto pra essa sua Vai, não vai? Vai namorar comigo sim Ou vai por mim Quando nós dois não tem Se reclamar você vai Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai por mim Quando nós dois não tem Se reclamar você vai Casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu Vai namorar comigo sim Com comunhão de bens Com comunhão de bens Seu coração é meu E o seu Vai Vai Quem vive de orgulho Vai morrer de saudade É sério Quem vive de orgulho Morre de saudade Alô barreira Joga a mão pro céu Eu quero ouvir Eu quero ouvir Tá claro Você não existe sem mim Eu quero ouvir Você não existe sem mim Eu quero ouvir Pode segurar baixinho Minha banda Que aqui a galera vai cantar Vai, solta a voz Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim Sou sem vergonha mesmo Sou sem vergonha mesmo Apaixonado mesmo E se você for embora Toca meu pretinho Toca, ó Pra lá E a gente tá só complicando Namorando Separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas Com os defes Sem por cento de energia Tá claro Olha, tá claro Você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Solta a voz, aê Sou sem vergonha mesmo E sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito Sou descarado Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Olha ela Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar Vou te implorar Vai! Pedindo pra você voltar Vou te ligar Vou te implorar Vambora, vambora Vai meu preto! Ela pegara Do Rafinha na batera Não me assina perto Você vê! Vou te complicar Vambora Vai meu preto Calhar Vamba Você não é a death Vamba 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 Canta comigo, vai Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pós por você Mais uma vez A culpa de quem? Se eu tô aqui jogado no meio da Me deixa aqui sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia O meu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Obrigado Joga a mãozinha pro céu Do lado pro outro Pararará 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 Agora bem apaixonado Canta comigo assim Pegar meu violão Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando Outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade Carente, implorando, querendo voltar Não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pós por você A culpa é de quem, Barreiras? A culpa é de quem? A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo Eu não quero azuis Concedor de São Paulo aqui Rapaz, um abraço E agora fala Que droga de amor é esse que eu sentia O meu era o amor E hoje eu sou o que? E hoje eu sou o que? Hoje eu sou Hoje eu sou passado pra você Pararará 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 Obrigado! Agora pode ter certeza de uma coisa Falar de mim é fácil Difícil vai ser você encontrar Alguém melhor do que eu agora É sério Veja só Veja só No que deu Você dizia que eu era ruim Arranjou Outro pior do que eu Barreira! Joga a mão pro céu Joga a mão pro céu E diz Pai, safadão Eu disse Pai, safadão E tá se sentindo humilhada, sozinha Eu quero lembrar pra você Que a culpa Não foi minha, não Não foi minha, não Tava chorando de barriga cheia Que a culpa Não foi minha, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não foi minha, não Não, não É que quem Isso vale demais Sai perdendo Quem sabe com os erros da vida Termina aprendendo Alô, barreira Hoje Você está escolhendo Que pra bom Veja só No que deu Veja só No que deu Você dizia que eu era ruim Arranjou Outro pior do que eu Veja só No que deu Veja só No que deu Você dizia que eu era ruim Arranjou Outro pior do que eu E quem gostou Leva a mão e faz barulho É pra tocar no paredão É pra você mexer Quer aprender uma dança Que é bom demais Com a envolvência E a batida do papai E treme tudo Quando solta o batidão Toca a cordeira Sacode o médico Tem que rasgar Eu disse vai Alô, barreira É safadão Que tá aqui, tá fazendo Essa dança E a mina tá danada Joga na poupança Toca a corneta Sacode o médico Tem que rasgar a porra Desse grave do paredão O safadão mandou descer Vai descendo Isso Péssima, mano Péssima,zinha Sobe, sobe Sobe, só sobe Só sobe Um, dois, três Vai, sobe Isso De novo, de novo, de novo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Vai embrasando pom, pom, pom Olha aqui sim, junto com a amiga Abre a geladeira, pega a catua, pá Depois dos cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada não Repara, porque a casa tá paquiçada Se tá tapada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de sado Porque a noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Aí vai embrasando pom, pom Vai embrasando Vai embrasando Vem, vem! Joga na viola aí meu pretinho, vai! Cadê os cachaceiros de barreira? Agora tá com tempo pra me escutar E agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e arrocha Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Vai! Amar é falsa, amor Engola o choro, embora que eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede e te fazer amor Amar é falsa, amor Engola o choro, embora que eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede e te fazer amor Humor Mas... Agora diz que ama e se vai mudar E eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquila, amor, eu tô fingindo Eu disse a mala é falsa, amor Eu não vou Agora vê se aprenda Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Mala e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor De fazer amor Bebe cor no véio que o safadão vai cantar modão agora pra nós Ó, como é que a gente pega os amigos cornoia Ei, 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 ei A Bahia é diferente Você é o quê? Ex-corno Ex-corno Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas o quê, Bahia? Mas você não merece Bom demais Continua cantando, continua cantando, vai E foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico Alô, Diogão Aquele amigo que nasceu pra levar chifre aí Quem tem? Ei, aqui na banda nós temos Bota mais um motão aí pra nós que essa vai buscar chaceiro apaixonar Bora, Renanzinho Já levou já 15 aninhos, ó, bem novinho Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar Rapaz, o povo aqui é apaixonado, viu? É de show O povo aqui é apaixonado Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você é uma pena Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Tá cantando pra quem? Foi sempre que um outro te toca Tá cantando pra quem? Foi sempre que um outro te toca Vai me esquecer Joga a mãozinha pro céu Levanta o copo Canta comigo Os apaixonados De barreira Eu vou ficar Na noite brilha Oh, saudade Eu vou ficar Num berço triste de paixão No toque Só vocês Você vai ver Toma mais um gole Vai, locutor Eu tô no celular Bebi todas pra bodega Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo logo Acorda, mulher Manda um recado E um beijo meu O problema é seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Vai, vai Eu disse Vai, locutor Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar E tem um cara aqui A saudade dela É cheio de desejo Pra ela, locutor Só quero mais um beijo Eita, Bahia, diferente Olha, vocês são demais, viu Agora eu já disse Que no show do safadão Não é pra ninguém sofrer Afinal, aquele 1% mais safado do Brasil Ainda continua sendo safadão Será que todo mundo sabe? Eu abro a porta E puxo a cadeira do jantar A luz de belas Pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão Eu me coloco dia No estilo bom voar Eu não vivo de manhã Joga a mãozinha pra cima Passando energia positiva Você que tem energia positiva Positiva Energia boa Canta comigo Bem forte Bem forte G, G Tô namorando todo mundo Mas o nome tem nome Você é teu anjo também Mas aquele 1% é vagabundo E aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Não é pra ninguém você Tu acha que é feio Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Quem tá comigo Joga a mão pro céu E diz o quê? Vai, safadão Vai, safadão Vai, safadão Diz Vai, safadão Eu abro a porta e vou Valor de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor, chocolate, cicadão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo dom Domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é meu tempo Tô namorando Tô namorando O 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam O 99% anjo Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Aquele 1% mais safado do Brasil Que gostou da gritinho Fui 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 Fui